Secretário, aproveitando aqui a sua, seu espírito escoteiro. Opa. E, e, e também secretário de administração, nós conversamos sobre isso ontem. Sim. O Itajubá foi castigado por uma chuvarada, o pessoal pode até perguntar, por que você não pergunta ao bombeiro? Porque o bombeiro simplesmente não pôde estar aqui eh hoje e o secretário de de eh defesa civil eh não não nos atendeu, mas eu gostaria de que você tivesse alguma informação sobre essa chuvarada pesada que caiu, porque tem, tá rolando aí vários pontos de 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 alagamento. Alagamento. É, houve uma 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 chuva típica ontem no meio da tarde, né? E houveram vários pontos de de alagamento na cidade, mas sem nenhum grande transtornos a não ser alguns bens materiais, tipo carros que estavam estacionados em locais que acabaram sendo danificados, né? Mas nada demais, escoou muito bem. Foi agora eh de qualquer forma as equipes da defesa civil e da Secretaria Municipal de Obras estão hoje o dia inteiro por conta de manutenções, por exemplo, a escola do Juru lá teve lama que entrou na na quadra dentro da escola, tá tudo lavando, né? Até inclusive teve que suspender as aulas devido a esse acontecimento. Eu tive lá um patrimônio que faz parte da minha secretaria que é a rodoviária, né? No saguão da rodoviária ali nos guichês de atendimento houve um uma goteira excessiva, mas a gente identificou que as calhas estavam sujas, então eu acho que dentro da normalidade a cidade até suportou bem, o bairro da medicina eu tive verificando também, ele fruiu, tudo certo, então assim, foi um grande susto, mas a gente sabe que agora vai começar, né? É, a partir de agora vem, né?